Meu nome é Leonardo Paiva, eu tenho 17 anos, vou prestar vestibulado na medicina e eu uso muito a ferramenta do Hora do Enem para prestar simulados que tem de dois em dois meses, de mês em mês. Eu acho que essa ferramenta é um auxílio do governo muito grande, até mesmo para quem não tem recurso para fazer um cursinho, um investimento fora da escola, que muita gente tem e a maioria não tem. Eu acredito que o Hora do Enem vai ajudar muita gente e vai conseguir subir o nível de educação no Brasil, porque com essa ferramenta, tendo aula particular, tendo uma monitoria, querendo ou não, fica muito mais fácil.